Adivinhe qual é o personagem da Disney em 5 segundos. Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem vindos ao canal. E aí galera, vamos tentar adivinhar qual é o personagem da Disney? Você terá apenas 5 segundos para dizer a resposta. Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva aqui nos comentários a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. Ah, eu vou deixar aqui no cartão alguns vídeos de sugestão para você assistir depois deste aqui. É só clicar aqui em cima à direita. Agora sim, vamos começar. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então galera Conseguiram acertar quantos? Me conte nos comentários o seu resultado E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você já ativou as notificações, com certeza receberá os vídeos assim que eles forem postados. E se você é novo aqui no canal, muito obrigada por se inscrever e seja bem-vindo. Beijos galera e até o próximo vídeo.